Bom galerinha do youtube, estamos aqui para mais uma videoaula, hoje eu vou mostrar como vocês se instalarem, é Spooner, um joguinho bem legal, e ele não é tão fácil achar E vamos lá, vai estar tudo na descrição, você vai precisar do que? Do Daimons Tools e do Torrent, desses dois, desse Daimons e desse Torrent Ainda vai estar todos os links na descrição do vídeo E é isso ai Então aqui galerinha Aqui ó Opa Certo Então aqui galerinha Não sei no caso eu não vou precisar, mas no meu caso eu vou precisar Então galerinha vai estar, o jogo vai estar no Jogos Online Sorocaba Ok Ponto Comunidades Ponto Net Ok Que é o meu site tá galerinha, de jogos tá De jogos, vídeo aulas e baixar jogos né E vários outros né galerinha É isso ai É isso ai Tá Esse é meu site Tá Aqui você também encontra filmes tá galerinha Filmes tá Deixa eu ver se eu acho um aqui pra mostrar pra vocês Hum Aqui ó Vamos ver Então aqui galerinha, vamos ver se aparece Então Tem uma rádio também no meu site tá galerinha Vou apertar stop ali que eu não quero escutar música Olha lá Os filmes Tem muitos filmes aqui que são pra criança Mas também tem outros também que é bem legal Tá Bem legal Título original Então aqui galera Esses jogos, esses vídeos, esses filmes aqui Tem até coisa pra desktop também Olha lá Cabel de parede E vários outros Hum Aqui galera Não tem essa de ficar fazendo graça tá Esse aqui ele Se apertou aqui ó Download Você vai ver um resumo inteiro Do filme Por quanto tempo E você vai ver onde tava esperado Você pode clicar lá e Você vai baixar com certeza ok Só se o servidor fechou Com o mega upload Acho que não tem nenhum Que seja do mega upload Nenhum Então não tem perigo Então aqui vamos pro que interessa né galera Deixa eu fechar aqui Vamos pro que interessa então Aqui abaixar a Spooner É Olha lá Spooner PC Torrente completo Olha lá Então tem aqui o completo ó Se você quiser caso não esteja lendo direito É só fazer assim ó Ó Selecionar o que você vai lendo aí Ok Ok Não precisa muita coisa tá Pra rodar tá Acho que Pra Pra ser que roda GTA Sanchez de boa Vai rodar de boa isso aqui também Tá É bom ter um motor gráfico tá galera Tá Ele pede tá É só clicar aqui ó Downloads Daí ele vai lá Direcionar pro seu Pro site Downloads Antes era o mega upload Eu tinha usado o mega upload Mas como fechou Daí eu acabei usando esse Baixei esse aqui Esse torrente aqui Que é bom pro caramba Então aqui ó Só clicar aqui ó Obter esse torrente Daí ele vai abrir o seu torrente Que é esse aqui Daí é só escolher a pasta E apertar ok E começar a baixar Depois que baixou Vocês vão até onde Salvou seu jogo No meu caso é Partição E Arquivos Downloads 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 E aqui ó As partes Parte 1 Parte 2 Parte 3 Ele vai vir assim ó Em RAR Vocês extraem as 3 partes Não pague isso aqui tá Não mesmo Deixa tudo junto E daí você clica no CCD1 aí Se tá usando o DIMOUS Olha lá Olha lá Ele vai montar a imagem e já vai abrir Não vai precisar nem abrir o DIMOUS Isso que é vantagem Vai 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 Então aqui galera Eu vou abrir o DIMOUS Que é... Vai ser necessário Tá bom? Ó Vai ser necessário Tá bom? Deixa minimizado ele Então aqui ó Aperta NEXT Aceita os termos NEXT Aqui você pode escolher se você... É só você que vai jogar Aqui daí você clica só aqui Só você joga daí esse jogo Ou se várias pessoas podem jogar daí você aperta... Deixa aqui mesmo Aperta NEXT Se quiser escolher outro lugar você escolhe Deixa aqui mesmo Se você quiser deixar na partição você mesmo Next install Vamos instalar galerinha a parte... A primeira parte Depois ele vai pedir CD2 Depois CD3 Daí Quando pedir CD2 Eu volto ok? Até daqui a pouco Vamos galerinha Voltamos Então aqui galerinha É... Já tá pedindo CD2 Olha lá Por favor insira o disco 2 Então agora galerinha Abra um DIMOUS Ou vocês já... Apertem ele aqui Caso você deixar ele aberto Como eu falei pra vocês abrirem aqui Desmontem isso aqui Ahn... Removam isso aqui Para não ficar confundindo você Agora... Abra... Apertando aqui E apega CD2 Agora... Montar Ou dá dois cliques duplo aqui Que daí ele vai montar automaticamente Não tem que apertar aqui daí Pronto montou Minimiza novamente Aperta ok Que ele vai começar daí Olha lá Tá vendo? Leva uns minutinhos Segundinhos Mas aí ele vai começar A continuar a instalar Olha lá Tá vendo? Olha lá Tá vendo? Vai instalar Olha lá Do 4 passa pro 5 Então galera Vai levar mais um tempinho Daí ele vai pedir o CD3 Tá bom? Então... Eu já volto Ok? Bom galerinha Galera Ahn... Voltei Então agora aqui ó Falei certo né? Voltei Falamos Voltamos Nossa... Não sei porque eu sempre falo isso Mas beleza Voltei Agora aqui ó Eu já deixei montado aqui galerinha Mas ó Desmonta aquilo lá Você clica aqui Você escolhe Você pega daí o 3 E aperta aqui Eu já coloquei aqui ó Daí monta Depois Você deixa já O CD1 de novo aqui galerinha Porque você vai precisar Por causa do crack tá? Ahn... Então ok Então agora aperta aqui Ok de novo Ele vai terminar de instalar Vamos ver se agora não vai demorar muito Ahn... Tá bom Tá em 7 minutos Então aqui galera Ele tá indo Tá terminando assim que termina Eu volto novamente Tá bom? Porque eu tenho que funcionar O crack Ok? 8 minutos Então daqui a pouco eu volto Bom galera eu voltei Então aqui ó Agora ele tá perguntando Se você quer criar um atalho Na... No seu área de trabalho Né? No desktop Então você aperta Shift se você quiser Se você não quiser Não seleciona Desmarca E aperta Final Ahn... E aperta não Aqui ó Agora aqui galera Pra não abrir tudo Porque se não tá aqui ó Você desmarca tudo Infinity Beleza Fechou 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 Vai lá E agora aqui ó Vem aqui Desmonta o 3 Pegar o 1 E monta Monta Montando agora o 1 galerinha Ahn... Aqui galera Eu sei que tem uma... Nossa... Que merda é essa? Explorando Infinity Por que que abriu essa bosta? Só pedi pra não abrir Aqui galera Ahn... Lembrando aqui galera Eu vou... Antes que eu esqueça pra ver Ó... Aqui galera Quando você for abrir a primeira vez o jogo Ele vai perguntar pra poder reconhecer Como ele é um jogo de 2005 Pra ele reconhecer a sua placa de vídeo Você aperta aqui ó Detect Avalia Card Tá bom? Ó... Ele reconheceu isso aqui ó Ele... Ó... Pra mim ele tem 3 opções 640 800 10.8... 10.8... 10.8... 7.8... 7.8... Depende da sua placa tá galera Aqui a minha placa que ele reconheceu Olha lá Nivea GeForce Tá bom? Audio Você pode clicar aqui ó Detect Audio Ou você pode... Caso tenha aqui Você pode testar Daí ele vai falar Ó... Tá com? Sacou? Se você ouvir isso aqui ó Você vai clicar aqui em Sync Ele vai deixar isso aqui mesmo Direct Você pode instalar o 9 Mas se você tiver já o 10 Não precisa Isso aqui você não precisa fazer nada Não precisa apertar Ok E beleza É claro Se você tentar clicar aqui Sem craquear não vai né Então fecha Só pra configurar mesmo Agora você vem aqui E meu computador O meu computador que eu tô falando É que tá aqui escrito Meio computador Que vai ser o seu computador Aperta aqui Ahn... E abrir Na reprodução automática Pera aí Eu tô com CD1 Tô Pera aí Pera aí Pera aí Por que que tá dando essa merda aqui? Tô com CD1 É, tá com CD1 Ah tá certo Ah tá certo Pera aí Ah tá certo Então aqui galera Ó Não tá escrito crack Tá galera Ó Tá escrito aqui ó Que vai ser um jogo Pega esse aqui Porque isso aqui é outro jogo tá galera Se quiser um joguinho aqui Inventário pra eu cair Ahn, aqui ó Vem aqui Propriedades localizar destino colar a gente vai perguntar se você quer substituir, você substitui e ok vamos apertar ok aqui daí é só você jogar ou se você acostumar a jogar no teclado e mouse é de boa, porque ele não tem suporte para joystick, então se você quiser usar o joystick, você usa o Xspader tem uma videoaula minha aí mostrando como configurar ele beleza? então até o próximo vídeo fui, abraços e até lá fui comentem, avaliem, se inscrevam no canal se vocês querem no outro canal Jonas441 é para games se você quiser se inscrever também eu vou agradecer muito agradeço a todos que já se inscreveu